Lancei um BP Baleia, aquela de dois escape LWG Explode Funk, tá bom? Diretamente, restante Love Fuck Lancei um BP Baleia, aquela de dois escape Roco do motor, a quebrada é o destaque Na cara o pé sobe eu tarde, no robô pra lá e pra cá Se é povo, então segura que o balde nós vai chutar Se é povo, então segura que o balde nós vai chutar Pará, parará, no toque do robô os bico vai surtar Pará, parará, ela vê os robôs e já vem se julgar Pará, parará, manda descer o balde que nós vai chutar Pará, parará, manda descer o balde que nós vai chutar É o WG Explode Funk, tá bom? Alemarque no beat, só pedrada Lancei um BP Baleia, diretamente, restante Love Fuck Lancei um BP Baleia, aquela de dois escape Roco do motor, a quebrada é o destaque Na cara o pé sobe eu tarde, no robô pra lá e pra cá Se é povo, então segura que o balde nós vai chutar Se é povo, então segura que o balde nós vai chutar Pará, parará, no toque do robô os bico vai surtar Pará, parará, ela vê os robôs e já vem se julgar Pará, parará, manda descer o balde que nós vai chutar Pará, parará, manda descer o balde que nós vai chutar Pará, parará, manda descer o balde que nós vai chutar